Tem um outro detalhe também, que muitas vezes as pessoas não têm uma formação mínima em filosofia e não conseguem entender muitos textos. Eu falo até por mim mesmo. Eu lia, mas deixava no meio muita coisa, porque, claro, eu ficava achando que era porque me dava sono, sei lá, e, na verdade, era porque eu não estava entendendo bem o que eu estava lendo. Aí, hoje em dia, eu vou nos mesmos livros e acho os livros interessantíssimos. Então, se você tem uma gravação de uma discussão sobre o texto, é infinitamente melhor de ler. Essa foi a introdução, porque eu botei a gravada, Cecília começou a falar e bate certinho com o que a gente... Muito bom. Então, você vê um encontro de pessoas a se encontrar com uma obra ali, é outra coisa. A leitura não é... Quem é de humanas, talvez tenha mais facilidade em literatura, em certas abordagens. Mas quem é de ciências duras, vamos dizer assim, ou ciências da biologia, quem vem da área de saúde ou da área de matemática... Não sei, às vezes eu acho que tem um pouco mais de dificuldade, sabe? Engenharias... Sim, e eu percebo isso entre outras... Na faculdade, quando encontrava a gente em outros cursos, via mesmo isso. Tem até um preconceito um pouco da galera, né? Que eles acham que é um pouco algo menor, né? Tadinhos. Só lamentos. É, eu lembro quando eu falei para os meus colegas que eu estava fazendo filosofia, aí teve um que falou assim, que filosofia ainda existe? Serve para quê isso daí? Não existe, ainda existe isso. Aí eu fiquei, sabe, eu fiquei assim, eu fiquei assim... Filosofia ainda existe. A light and kicking. Ficou muito bem a light and kicking. Minha parte cambia. Então, vamos lá. Retomando, então, a leitura do aula de Roland Barthes, segunda parte. Passolini foi assim levado a abjurar, a palavra é dele, seus três filmes da trilogia da vida. Porque ele constatou que o poder os utilizava, sem, no entanto, lamentar havê-los escrito. Penso, diz ele no texto posto, que antes da ação não se deve nunca, em nenhum caso, temer uma anexação por parte do poder e de sua cultura. É preciso comportar-se como se essa perigosa eventualidade não existisse. Mas penso também que, depois, é preciso saber perceber até que ponto se foi utilizado, eventualmente, pelo poder. Então, se nossa sinceridade ou nossa necessidade foram servilizadas ou manipuladas, penso que é absolutamente preciso ter a coragem de abjurar. Eu acho que agora peguei, finalmente, eu sou lenta, sim. Acho que peguei o entusiasmo da Cecília ontem. A Cecília checando consigo. Realmente, a coragem de abjurar é uma maneira muito boa de colocar. Ter coragem de abjurar. É, fui eu que fiz. Sim, é isso. E é interessante que... Já não me li com os propósitos, porque agora está a ser usado. Eu abjurei esta obra. Pois é, é bem interessante, porque é como se ele fosse o precursor de algumas ideias que depois foram sendo desenvolvidas, como, por exemplo, essa questão da decolonialidade, né? Que hoje em dia se fala muito e que é um pouco mais profunda ainda do que abjurar, né? Mas é esse movimento inverso, vamos dizer assim. Colonizam a nossa subjetividade e depois a gente tem que descolonizar. Ele está usando a palavra abjurar, né? Mas hoje em dia tem esse significado, vamos dizer, trazendo para... Fazendo a sincronia, né? Da ideia, né? Então, eles devem... Não sei se eu estou sendo clara. Tá, tá, tá mesmo. Tá mesmo. Não, é claríssimo. Eu estou, assim, a sentir este entusiasmo, por isso que está fazendo muito sentido. Então, tudo, tudo que a Cecília está a dizer. Porque são várias vidas. Ele está falando do poder, então a gente vai para decolonizar, que é uma questão de poder também. E também a questão da psicanálise é porque essa decolonização se dá não só no nível material, mas no nível de subjetividade, né? Eles colonizam a nossa subjetividade. Então, são dois movimentos muito fortes, né? Mas eu estou achando que ele aqui, quando ele fala em abjurar, ele está falando da subjetividade. Em que sentido? De fato... É no sujeito, né? Ele está falando da relação do poder com o sujeito. Sim. Mas quando você fala em decolonizar, você já está sendo mais amplo, né? Não só o indivíduo, mas toda uma sociedade. As duas coisas, não é? Eu concordo com a seguinte. As duas coisas, não é? As duas coisas, não é? As duas coisas, não é? Fazendo a sincronização, né? Desse pensamento. Mas ele foi precursor. É interessantíssimo. Não é? Isso é... O texto é de 1977. Ok? É. Vê? Ninguém lia tanto isso. Hoje em dia, acho que se fala tanto, né? Em decolonizar. É legal. É legal ter isso aparecido. Estou feliz de ter ouvido. E foi um bom paralelo mesmo. Vamos lá. Ao mesmo tempo, teimar e deslocar-se, isso tem a ver, em suma, com o método de jogo. Assim, não devemos espantar-nos se no horizonte impossível da anarquia linguageira, ali onde a língua tenta escapar do seu próprio poder, a sua própria servidão, encontramos algo que se relaciona com o teatro. Para designar o impossível da língua, citei dois autores, Kierkegaard e Nietzsche. Entretanto, um e outro escreveram. Mas foi para um e outro ao revés da própria identidade, no jogo, no risco desvairado do nome próprio. Um, pelo recurso incessante à pseudonímia. O outro, chegando no fim de sua vida de escritura, como mostrou Klossovski, aos limites do histrionismo. Pode-se dizer que a terceira força da literatura, sua força propriamente semiótica, consiste em jogar com os signos, em vez de destruí-los. em colocá-los numa maquinaria de linguagem, cujos breques e travas de segurança arrebentaram. Em suma, em instituir no próprio seio da linguagem, serviu uma verdadeira heteronímia das coisas. Brilhante, meu. Isto é totalmente brilhante. É interessante. Olha, nem sei se eu entendi bem. A parte do histrionismo passou-me por cima do radar. Eu confesso que não peguei. Mas esta terceira força da literatura, esta funcionou bem. Essa é muito boa. E eu senti isso. Eu partilhando com vocês, que semiótica é um assunto que é estudado. E eu peguei recentemente o texto do Eco. Eu peguei o texto do Eco, o tratado de semiótica. Já não é nada, não é? Eu peguei isso. Comecei a ler. E quando eu bato assim o olho no texto, uma coisa que me fica, é assim, aquela... Eu percebo o que o cara está a tentar fazer. O cara quer tentar ver as coisas de um certo jeito, mas depois já começa a classificar. E eu sinto que... É mais como o Bardo faz. Ou como o Bardo está a dizer que a terceira força da literatura, a sua força propriamente semiótica, consiste em julgar com os signos em vez de destruí-los. em colocá-los numa maquinaria de linguagem, que os breques e travas de segurança arrebentaram. Ela vai do jeito que for. Em suma, em instituir no próprio seio da linguagem, serviu-lhe uma verdadeira, eternidade das coisas. Essa mudança de sentidos que ocorre, porque o cara agora é capaz de julgar, precisamente, julgar com os termos. semióticamente são signos. Eles aparecem, como ele tinha dito antes, em lugares inesperados. Eu acho que isso ele fala principalmente em relação a Nietzsche, né? Essa coisa da filosofia do martelo, né? Que ele quer destruir uma civilização que ele acha que é decadente, aí a questão da transvalorar, destruir os valores antigos, né? E criar novos, né? Tem pessoas que é principalmente em relação a Nietzsche. Eu concordo. E aí o historionismo talvez ajude. O que eu quero dizer aqui com o historionismo? Eu vou procurar o sentido da palavra. É, eu acho que é alguma coisa que passa muito do limite, sabe? É, barulhenta também, né? Essa pessoa muito histriônica. É, feito muito barulho sobre o que ele filosofou, né? Se basta ler, é te amo, né? No ensino de consulta, ele diz que o historionismo, maneira de agir da pessoa histérica, definida pelo excesso de comportamentos exagerados, como o uso de um palhaço, na tentativa de se tornar o centro das atenções. Oba, isso é legal. Qualidade do que há comédia. Comicidade. Pode ser também cômico. Então eu aí deixo, quem sabe mesmo Nietzsche que ajude. Eu vou pensar em si, sim. É, mas ainda bem que ele colocou nos limites, né? Do historionismo. Não chegou a dizer que era historiônico. Sim, sim, sim. Bom ponto. Não. Muito educado, né? Eu acho que ele é mesmo... Ele é inglês, né? O bar é francês. É francês? É francês, francês, francês. É francês. É francês. É holandés. É holandés. É holandés. É holandés, né? O segundo nome, não é? Eu acho que é isso. Eu não sei. É holandés. É francês, é francês. É francês. Mas muito educado, assim. Os limites. Ah, sim. Verdade. Ele sabe, ele sabe. Eu concordo com você que ele sabe. Eu ainda não encontrei. Não encontrei isso, Cecília. Não encontrei um único momento. Eu já ouvi tanto barro. Eu não encontro um momento onde ele tenha um dedo apontado a alguém com o maior acusador. Nunca. É, ele parece que é muito elegante. Ele tem um estilo muito elegante. Verdade. Mas olha, eu disse um bocadinho só de comparar. Agora sou eu. Eu vou pedir ajuda. A Cecília falou de... Ok, eu vou aqui qualquer coisa que se calhar me escapou. Agora, disto que falámos, à luz do que dissemos, vendo o esterionismo, como agora vimos também aí no bate-papo, como é que a Cecília interpretou? para esta parte. O do Nietzsche. Um recurso à pseudonímia, esse é fácil. É o que é que a Garte que escrevia com pseudónimos. Muito, 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 muito. Então, o outro agora, essa parte, o outro chegando... Já teria só que recuperar as duas primeiras forças. Quais foram? Ele está sempre destacando aqui a literatura como essa força histriônica, essa força semiótica por excelência. Mas as duas primeiras, quais são mesmo? Já agora, deixa eu procurar. Boa ideia. Eu vou aqui procurar quando vocês encontrarem. é por isso que eu sempre gosto de um resuminho. Eu fiquei com a impressão de que talvez ele está fazendo o jogo ali, ele está fazendo relação exatamente com a pseudonímia ali e... porque eu já não lembro onde estava o corte. porque ele está desenvolvendo um argumento aí, né? Então, mas eu acho que pertence àquele parágrafo mesmo. Ele não está fazendo referência tão imensa, não. Não me recordo. Eu tenho a impressão que é maior a se referência. É também. Mas também, se for muito grande, a gente deixa... função utópica. Volta ali um pouquinho. Está aqui. Essa função é a função utópica. Tens razão. Olha aí. Tem um nome. É a função utópica. Então... É só aqui ver as minhas notas para que eu deixasse. Essa função é a função utópica. Ok. Encontramos aqui a história. Que essa é aquela parte que a gente viu também muito legal, né? De deixar aquele lugar na instituição. O lugar que a história deixou uma instituição poder estar livre do poder ou fora do poder. Ah, lá em cima a gente falou de literatura também. Essa seria a segunda? Ele está defendendo a segunda. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. Ele está fazendo a questão da matéria, das minhas, das minhas e das minhas. Acho que é isso. As três postas da literatura. Que não é o que ele abre ali, no texto, ali que ele coloca? É sim. Está aqui. Ó, pronto. copiado. Três confeitos pregos. Pronto, é isso. Pronto. filho. É porque eu tenho essa coisa de sistematização na cabeça para entender. Estou só aqui corrigir porque eu botei no bate-papo e esse não já deixa aqui com o leu, cara. E esse não já fica direitinho para não ficar com o leu. Eita, e agora eu tenho que lembrar o que é matéria de mil. Então, eu acho que ele está trazendo uma tese. Uma tese é como se fosse um... Seria legal a gente procurar o tema. Vou falar de cabeça aqui o que eu recordo mais ou menos. Que é a coisa de você fazer um compêndio de saberes ali, né? Que logo quando ele fala de uma tese, ele diz ali o pessoal que está pegando as coisas da ciência, né? e tudo. Então, uma tese nessa questão da semiótica. Aí, depois da semiótica, da ciência, assim, né? Do saber, assim, epistemológica. Depois, ele coloca mimesis, que aí ele vai no texto ali trazer um pouco da questão literária, né? Poética, um pouco, que não é nesse decorrer depois do que ele faz. E aí, pelo menos, onde eu parei a leitura, ele pega e mandam lá ex-nus aqui na semiologia. Eu acho que é aí que ele faz. Mimesis É aquela questão da cópia, o significado do que eu lembro, né? E aí, uma tese, eu acho que é aquela questão do, digamos assim, do estudo, né? Do saber e tal. E aí, ele está colocando as semioses que acho que é onde a gente vai entrar agora mas a matéria seria eu acho que é só a questão vamos olhar aqui então eu acho que tem relação muito a tudo porque eu já vi alguns livros algumas coisas dos gregos intitulado uma tese uma tese é um corpo de saber de um certo conhecimento que eles colocam lá vamos ver então as três forças as três forças da literatura seriam que ela de alguma maneira ela vincula a ciência de alguma maneira ela representa a vida de alguma maneira ela ela vincula sinais sinais vamos dizer metafóricos da vida ela não representa literalmente mas ela transforma que é uma parte bem criativa né será que seria isso eu gostei as duas primeiras sim eu acompanhei a ciência ao saber a outra seria a vida representação da vida da vida eu peguei eu peguei eu peguei agora da semiótica seria Cecília diz qual a semiótica seria essa parte mais livre criativa de trabalhar simbologias é trabalhar talvez até filosoficamente que ele cita aqui Gar e Nietzsche então é onde ele elabora mais criativamente tudo não só através de uma linguagem e aí ele já está defendendo uma linguagem mais livre dessa coisa histriônica e que use o maquinário da linguagem como ele falou no final sim sim a gente está defendendo a literatura agora antes disso ele fez uma outra coisa no texto que eu estou tentando regatar de memória aqui mas é assim tentando justificar porque que ele acha na literatura não é superior mas ela tem uma diferenciação em relação às outras áreas ele fez uma introdução muito boa depois eu vou reler as três forças seriam porque ele diz logo que a segunda já aparece aqui a força ela aparece logo a representação a segunda força a segunda força da literatura é a sua força da representação sim que é a mimesis mimesis perfeito então qual é uma tese qual é a correspondência é a ciência é a ciência eu até procurei aqui uma tese ela significa ciência e aprendizado assim né no geral porque na literatura você por exemplo você pode ser uma literatura por exemplo em ficção e aí ele usa elementos de a inteligência artificial que a ciência está trabalhando ele usa aqueles elementos dentro da literatura por exemplo ou ele pega um personagem que trabalha com biologia aí ele vai pegar elementos ele pesquisa muitos escritores fazem isso fazem pesquisa em relação a determinadas áreas da ciência e subrediam outros fazem isso em relação à história por exemplo eu me lembro que tinha uma autora que eu gostava esqueci agora o nome dela era da Europa do Leste escreveu um livro chamado Adriano Margarit e o Senar ela era bem interessante ela pegava muitos elementos da história sabe então a literatura ela tem essa relação com a ciência sem se prender apenas à ciência né porque ela monta ali um enredo vamos dizer assim né eu acho que vai entrar vai entrar volta onde a gente parou propriamente semiótica é para eu escrever vocês não estão vendo semiótica ok eu botei assim seria assim isso eu acho eu acho que é ele pega esses três aí pronto aí ele manda aí ex-meose diante da simbologia a gente já leu essa parte ainda não né não eu acho que o detalhamento dele para o que que o que que é ali a questão da da semiologia da semiótica do que ele vai trazer do do grego tá lá a gente a gente passou pelo Matésis passou pelo Mimes que no Mimes ele faz aquela coisa do real com a linguagem multidimensional ele tá trazendo esses campos a gente vai entrar lá Fred levantou a mão aí diga aí Fred agora você notou eu já esqueci o que eu queria dizer vocês deixaram anular o meu levantado da mão e depois teve um levantado de mão de alguém que foi considerado comentado quer dizer ninguém nem nota que eu levantei a mão Fred não notei eu admiti eu não ouvi eu notei a gente tava falando ali no meio e a mão abaixou aí eu não compreendi daqui que talvez o que você ia falar a gente acabou comentando mas porque a mão abaixou aqui depois é porque Fred você levanta a mão e nem sempre a gente vai parar no mesmo instante pra falar porque a gente tá comentando falando alguma coisa tem uma linha de raciocínio alguma coisa tá indo então devia dar um apito devia dar um apito um aviso pra quem não está no bate-papo você lembrou do que você vai falar? olha era uma contribuição em relação ao que eu sei de uma tese mas eu não sei se vai casar bem eu quero saber mais sobre uma tese porque eu estou a imaginar o lado das pessoas que ouviram a aula do Bart que eram grandes grandes académicos então os caras quando ouvem a palavra eles não têm o tempo todo para ficar como nós a procurar no texto então eles logo percebem uma tese mimas semiótica eles percebem logo semiótica como eu estou fascinado com matemática desde criança então eu sempre me interessei e gosto de língua também então quando eu notei que em espanhol não existe a disciplina matemática existem as matemáticas aí eu comecei a suspeitar que a matemática foi uma burocratização de uma noção plural original originária que realmente em grego em alguma fase aí da língua grega uma tese significava qualquer coisa que pode ser aprendida aprendida ou apreendida ou incorporada quer dizer qualquer coisa que a comunicação humana possa captar e aproveitar de algum modo é uma matemática então não tem nenhuma tendência nenhum viés para o lado de quantitativo porque a topologia faz uma dramática ruptura com o quantitativo e tal agora por outro lado eu comparando a palavra ciência que você em alguma fase do latim cheire significa o que a galinha faz com o solo que é revirar o solo ciscar quer dizer no que você ciscar você você colhe o que o que aparece o que aflora do sol nas garras da galinha então a ciência é qualquer coisa que você possa colher do que se apresenta no seu entorno e se você revira você provoca o afloramento como ocorre com muito legal muito legal fez muito sentido para mim eu gostei da imagem do ciscar muito não mas tudo isso é bem fundamentado porque eu peguei diferentes fontes e tal agora eu não sei o que fazer com isso porque você não eu eu acho que isso pelo menos é puxa o tapete de quem acha que está entendendo o que é matemática e o que é ciência para a pessoa ver que não está entendendo porra nenhuma inclusive matemático o termo matemático era era o termo para algum cientista e até assim alguma coisa meio fora dessas ciências né o matematicós porque tem toda essa relação de mateses né que é como a gente fala assim né o sábio o erudito eu estou a propor porque isto é estamos aqui pela tentativa e erro né eu propunha que esta substituição na primeira botar assim vejam lá vocês isso saber é isso não tem nada de ciência matemática é saber a ciência vai ser outra coisa na Grécia quando eles vão ter o termo matemática é saber e o aprendizado assim né tudo que pode ser assim ensinado vai ter alguma coisa disso assim né eu aprendo porque a coisa vai derivada aí né numa tese assim né o termo no grego o termo no grego tem até a ver com uma coisa com eu aprendo isso a gente chama de saber vai chamar de uma tese mas o termo tem a ver com assim etimologicamente ali né com a coisa de acho que é mantano muito fácil não viés para o lado quantitativo nem metafísico nem coisa nenhuma simplesmente o fato de ser acessível a nossa comissão qualquer que seja a natureza do que você acrescenta sim faz sentido eu vejo eu da maneira que estou a ver são diferentes maneiras de perceber diferentes maneiras de perceber a mesma coisa uma cisca outra representa a outra vê a estrutura e todas são necessárias não é tipo o banco funciona bem só com uma não é um banco de três pernas precisa das três elas estão lá faz sentido eu encerro aí porque eu não tenho nada assim pronto para apresentar mas pelo menos eu eu cisco o solo o suficiente para deixar a galinha insegura sobre o que diabo ela vai achar naquele solo muito boa muito boa capê pegando o gancho dessa dessa imagem que você fez e especulando em cima do Bart me parece que ele pegou esses três termos gregos ali a gente vai descobrir um pouco talvez da semiose em detalhe agora minha especulação é o seguinte uma teses ele tem uma relação do que aquilo que você coloca a sua mente a sua cognição que o Fred trouxe agora do que você pode pensar é uma coisa mental o espírito como essa capacidade do logos do nose resultou a mimesis vai ser aquela coisa disso da representação que já é uma coisa que é a feitura disso sabe essa parada ali né tipo pode ser escrita pode ser um texto escrito uma obra de arte uma música alguma coisa e tal ele está na potência da mimesis então vamos colocar mais ou menos o seguinte partindo do um que é do sujeito para o interno na matesis né a relação dele com o saber a mimesis do sujeito para o externo e aí eu acho que ele vai trazer as semioses fazendo o campo do que é o que o sujeito pensa com o que o sujeito coloca ele fez a triangulação depois partindo vai do espírito humano imagine que ele vai ser um ponto ali né num triângulo um que sobe um que vai na horizontal e as semioses é o eu deveria estar usando um termo de geômetro aí que eu não sei mas é os catetos e a hipotenusa sabe não sei se fiz me entender na imagem é não a teoria do calco vetorial é um bom caminho para pensar sobre isso calco vetorial é quando você não não basta você ter quantidade você tem que ter relações no mínimo bidimensionais né e foi revolucionária a a teoria de Pitágoras que é o teorema de Pitágoras e vou fazer outra relação nesta relação de três e o Fred já mencionou nisto e está no texto do banvenista do que que estivemos a ler ainda não terminamos mas estivemos a ler do sujeito que é a necessidade da relação o que faz a triângula exato eu acho que é exatamente isso é como se a matéria fosse eu qualquer a mimesis o o o o objeto e a semiose a exata relação disso seja qual for a matéria seja qual for a mimesis a semiose para qualquer um vamos ver esse é o teu guess esse é o meu guess do porquê dessas três aí eu queria lembrar mais um um pontinho que eu estava procurando aqui e é o seguinte por que que ele está falando na literatura que eu já tinha tinha passado isso porque ele está focalizando muito as três forças da literatura mas por que isso porque a literatura como ele argumenta no início é a língua fora do poder aí é muito interessante assim a introdução dele é aí fica muito interessante do porquê que ele está porque eu estava assim lembrar bem porque ele estava focalizando tanto literatura sabe em relação a que mas ele toda a argumentação dele está sendo bom é eu estou aqui no colégio de france porque isso foi o discurso dele né de entrada no colégio de france eu estou aqui na área de linguística e dentro da área de linguística o que me incomoda é a questão do poder e para me contrapor o poder já que a língua francesa não é a língua de reacionários como ele diz o que é que tem mais fora do poder do que a literatura porque porque ela tem três forças eu não sei se eu botei em pé a linha de raciocínio dele eu gostei de ouvir a maneira como a Cecília apresentou eu agora quero apresentar a Cecília a minha versão é que na minha versão eu sou médico logista eu não consigo pensar fora como a Cecília pensa falando sério então sim eu acho que a Cecília pegou bem pegou bem também isso é uma visão bem maior como se o barro não estou só arregatando o texto mesmo assim sim 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 eu digo sim a Cecília se apoiou bem no texto e o texto tem tem essa tem essa mensagem é o que me parece também é ali naquele momento que ainda por cima é um momento temos que temos que reconhecer é um momento político isso e ele está a assumir a cadeira e ele está a assumir a cadeira perante os patos e ele está dizendo a que veio né essa qualidade eu quando disse que eu como logista eu é que não consigo eu não sabia que você era logista não do que a gente estava falando ontem do cadáver lá a Cecília me chamou médico logista ontem e eu agora já sou sim sim desculpe que eu fiz a associação eu achando que a Cecília também ainda a recuperava mas a Cecília disse que eu olhava como médico logista e é isso de fato e como eu olho como médico logista eu não consigo ver essas conexões como a Cecília viu maiores não consigo a diacronia né a diacronia toda a coisa sim é um fato da estrutura mas a estrutura está ali naquele momento diacrónico é verdade isso é muito ruim da diacronia mas é que quando você vai lendo se você não for seguindo um pouco a vamos dizer assim a linha de raciocínio do autor né você termina se detendo só nos detalhes né não estou morrendo porque a Cecília tem de ler a morte do autor eu já preparei o resumo posso lhe mandar acho que é bem pequenino tem oito páginas dá para ver oito páginas não mas vamos embora vamos embora para ser meu bem pequenino uma coisa sempre vem o autor eu fico é o autor o autor esse difunto você né ali já que a gente está falando de legítimo do autor esse difunto olha 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 está aí mas Cecília eu queria apreciar tudo isto que eu falei foi um grande eufemismo para dizer bem visto sim obrigado é só para a gente pegando fila não esquecendo né onde é que ele quer chegar é e foi assim muito muito pontual mesmo desse resgate né até a gente estava aqui no arrebatamento até você viu que no início a gente não estava nem lembrando mais das três funções a galinha começou a se escar eu falei ui a gente estava no moonwalk que foi boa olha aí eu estou a gostar a Cecília e o Fred a Cecília e o Fred são da Mateses o Gustavo é da Mimeses e eu sou da Semioses não mas eu tenho uma transdisciplinaridade aí espera aí eu estou já a assumir que sou uma das pernas daí é que eu não consigo ver como vamos estão a ver eu sou só uma das pernas mas vamos em frente vamos lá eis-nos diante dessa biologia é preciso primeiramente dizer de novo que as ciências pelo menos aquelas de que tem alguma leitura Cecília só para o microfone está dando um retorninho aqui ah deixa eu beleza é que quem está lendo fica vai dando esquizofrenia é preciso primeiramente dizer de novo que as ciências pelo menos aquelas de que tem alguma leitura não são eternas são valores que sobem e descem numa bolsa a bolsa da história bastaria lembrar a esse respeito a sorte bolsista da teologia um discurso hoje exíguo e no entanto outrora ciência soberana a tal ponto que a colocavam fora e acima do septênio a fragilidade das ciências ditas humanas decorre talvez disto são ciências da imprevisão daí os dissabores e o mal estar taxonômico da economia o que altera imediatamente a ideia da ciência a própria ciência do desejo a psicanálise não pode deixar de morrer um dia se bem que lhe devamos muito como devemos muito a teologia pois o desejo é mais forte do que sua interpretação que parágrafo magistral já começou já pra falar da semiologia dropando abrindo a porta assim ó com muita classe mas dando uma bicudinha assim vamos lá então né a ciência que nem o Fernando pensou as ciências mas vocês estão eu concordei com tudo que ele disse aqui eu tenho o Bart tem sido sempre assim eu estou a ler o Bart que o Ricardo diz é exatamente como ele disse eu padeço muito do amém amém quando ele dá umas coisas eu mando uns amém assim em geral é tão legal poder ver assim as ciências porque as ciências quando nos são apresentadas hoje elas aparecem como se fossem como se elas fossem assim imutáveis elas estão lá são aquelas mas o Bart lembra bem isso é uma bolsa agora estão estas e elas aparecem assim ele dá o exemplo magistral do septênio como é que tipo quando tinha o septênio a teologia era muito importante era a mais importante de todas hoje nem aparece lá em algumas compilações nem aparece lá então é uma bolsa de valores e isto está a luz da teoria do valor do seu senhor e isso fazendo uma inflexão ainda que aí é mais peso ainda quando ele traz a fragilidade das ciências ditas humanos que são mais frágeis ainda eu acho que uma pessoa pode pegar essa parte aqui do bairro você fala ah não mas as ciências né e tal começar a pensar das ciências duras elas flutuam e tal não sei o que a gente pode fazer um lembrete ali né da questão da própria física na história e tal é uma bolsa ainda assim essas mas aí ele traz ainda a fragilidade das ciências ditas humanas que ocorre talvez disso são ciências da imprevisão ele traz o exemplo da economia logo em seguida muito bom e olha eu nunca tinha pensado assim mas agora que ele falou faz todo o sentido para mim ciência do desejo psicanálise a Cecília parecia que ia falar alguma coisa não sei se eu captei errado assim quando a gente estava trocando foi Cecília não sei se estou ouvindo bem estou gostando de ouvir está bem interessante eu vou entrar agora o desejo é mais forte do que a sua interpretação que eu falo tão boa o desejo é mais forte do que a interpretação que se faz dele é muito massa e isto lembra no início eu falei do Barth e a psicanálise e da relação dele com a psicanálise o Barth joga muito bem com a psicanálise muito bem e agora também tinha falado mas ele faz de um jeito assim bem livre e vocês veem aqui ele coloca a psicanálise no campo da ciência e como a ciência está toda a ciência está sujeita a bolsa de valores da história às vezes umas estão para cima às vezes para baixo muito massa muito massa então bora lá por seus conceitos operatórios a semiologia que se pode definir canonicamente como a ciência como a ciência dos signos saiu da linguística mas a própria linguística um pouco como a economia e a comparação não é talvez insignificante está em vias de estourar parece-me por de laceramento por um lado ela está atraída por um polo formal e seguindo essa inclinação como a economia formaliza-se cada vez mais por outro lado ela se apodera de conteúdos cada vez mais numerosos e cada vez mais afastados de seu campo original assim como o objeto da economia está hoje em toda a parte no político no social no cultural do mesmo modo o objeto da linguística é sem limites a língua segundo uma intuição de Benvaniste é o próprio social em resumo quer por excesso de assese quer por excesso de fome escanifrada ou empasinada a linguística se desconstrói é essa desconstrução da linguística que chamo quanto a mim de semiologia pode-se a definição desconstrução da linguística semiologia aí a definição as definições são todas tão curtas tão poderosas nesse sentido desconstrução da linguística semiologia desconstrução da linguística desconstrução da linguística caramba onde é que está o Derrida eu não tenho leitura suficiente para trazer mas do que li nas histórias da filosofia a desconstrução é bem do Derrida não é? sim eu também eu menos ainda que você provavelmente Derrida mas eu já pelo menos sei confirmar de que essa questão da desconstrução dele é um grande tópico também eu não tenho leitura alguma de Derrida pois fica aí fica no horizonte eu vejo qual é a relação do Barth com o Derrida o Derrida é posterior ao Barth se eles tiverem um overlapping acho que o Barth chega antes mas isso não muda muito isso é só relação diacrónica agora como é que o Barth está a conversar com o Derrida é que eu não estou a ver mas por aí dá para ver que ele leu Derrida será porque a desconstrução me parece natural quando ele já tinha falado da construção e a língua ser uma construção e ela é aquela construção daquele social que já tem uma estrutura qualquer de poder está a ver tudo o que já foi mencionado aqui então se ele fosse dizer porque ele não havia de falar de Derrida ele dizia logo como Derrida diz e vai é que o Derrida vai chegar depois o Derrida morre em 2000 mas também ele não foi atropelado por um carro verdade mas ele morre em 2004 Derrida teria de ver como é talvez seja por isso talvez o Barth tenha o Derrida tenha se apropriado do termo porque estava lá ele é um termo realmente muito bom mas construção da linguística é a semiologia massa massa é uma boa visão de semiologia parece que vem de lá mesmo ele está alocando na história da linguística ele está dando meio que um esgotamento ela sendo torcida para um lado para o outro e tal e aí ele pega nesse nesse espaço assim né como a semiologia vindo dali sendo parida daí tipo ela é a pancada de é a pancada de Efesto na cuca de Zeus ali e a semiologia está tendo eu não sei dizer exatamente que isso também é diacronia mas eu não sei exatamente o que ele ensinou no colégio de France mas tudo indica que foi alguma coisa na área de linguística porque ele está o tempo todo falando nisso exatamente no discurso de naquele momento em que ele vai assumir o cargo lá não é isso o discurso da cadeira não é isso pois é então ele está ele está se justificando aqui de várias formas né agora realmente que eu não conheço a produção dele na época do colégio de France nem as aulas porque eles tinham muito esse costume de tornar os seminários deles em livros né transformar em livros eu não sei se foi o caso dele foi o caso de Foucault por exemplo né as aulas de Foucault se transformaram em livros sim a do Barre tem o problema é que ele assumiu a cadeira em 77 ok e depois morreu em 80 atropelado ah então ah ele passou muito pouco tempo então né isso a gente está a ver isto é realmente o ponto alto da carreira académica dele ele aqui ia poder ter a oportunidade de fazer isso que a Cecília acabou de mencionar produzir eu realmente eu não conheço nada eu só tenho esse livro a aula que eu ganhei esse livro e não li então eu não conheço muitas pessoas eu vou aqui ter o início do livro que está aqui a aula inaugural da cadeira de semiologia literária pronto é então ele deu semiologia literária então está realmente a introdução dele está assim espetacular para o primeiro dia de aula é verdade outra demonstração de como realmente é magistral magistral de magister magister ele está justificando parece que inclusive essa disciplina é nova foi criada com a entrada dele se eu não me engano ele também falou isso no início ele agradeceu ao Foucault foi o Foucault que nomeou ele e abriu a cadeira abriu a cadeira e nomeou ajudou é então na cadeira de linguística ele priorizou a semiologia a semiologia que fantástico muito 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 mas eu acho que não é uma não é uma cadeira de linguística que ele chegou a pegar era uma cadeira de semiologia literária não é isso? justamente como ele justificou no início por quê? porque a língua fora do poder é a língua da literatura e ele está dando esse viés nessa cadeira isso é um genial isso realmente é genial imagina isto é aula de abertura do cara é muito incrível imagina ter aulas com o Basti é imagina ter aulas com o Basti não eu vou querer ler mais coisas sobre ele com certeza ficou na gravação pois podes recuperar pela gravação bem vindo estás a perder uma boa de cão mas chegaste quando chegaste e agora pegas o bondo do ponto onde tiver a discussão pode ser do ponto final não sei não ainda não é ainda não é agora começaste no final mas bem vindo bem vindo mesmo e chegas como chegas é assim mesmo tá bom pronto valeu e quem está a ler o Gustavo o Gustavo vai continuar eu ler e a gente tratar estou vendo termos aqui mates esmimes esmioses ó rapaz é amigo a gente evocou você aqui você sabe que você sabe que eu acho que vocês acabaram me invocando de tanto que vocês escreveram tem isso que eu falar a gente repetiu tantas vezes lá o o o o o o o o grimório aí e falou peraí deixa eu chamar o o Lucas mateses vim esmioses mateses vim esmiosas mateses apareceu aí nosso ferreano eu tenho falado vocês não acreditam em mim mas eu vou repetir com a semiótica vem super poder é mesmo eu estou falando sério mas eu estou eu acho que é uma correlação super importante mesmo a base da magia é semiótica se você quiser ver alguma coisa a primeira semiótica que a galera pode ter começado a esboçar foi nessas relações com o supranatural esses campos a semiótica arcática arcaica a semiologia arcaica pode estar lá não sei eu acho isso mesmo um bom filé sério mesmo diacronicamente isso me parece bastante tanto sentido porque é o mesmo é o mesmo tipo de pensamento tipo tipo de pensamento muito bom olha eu botei só na tela para o Lucas nós estamos a ler a aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de France pronunciada no dia 7 de janeiro de 1977 por Rue Lombard foi quando ele assumiu a cadeira foi o primeiro professor dessa cadeira quando ela foi aberta perfeito isso aí isso aí é a cara de um pdf né é a cara de um pdf isso e ele está lá também no grupo eu posso mandar pads se eu preciso sempre troca ok pronto vamos lá então vamos lá pode-se ver que ao longo de toda a minha apresentação passei sub-repetitiamente da língua ao discurso para voltar às vezes sem prevenir do discurso à língua como se se tratasse do mesmo objeto hoje creio realmente que sob a pertinência que aqui se escolheu língua e discurso são indivíduos indivíduos pois eles deslizam segundo o mesmo eixo de poder entretanto em seus primórdios essa distinção de origem sussiriana sob as espécies do par língua e fala langa e parola prestou grandes serviços ela deu a semiologia a coragem para começar por essa oposição podia reduzir o discurso miniaturizá-lo como exemplo de gramática e assim podia esperar manter toda a comunicação humana sobre minha rede como o otan elog estava estivando alberico metafoseado em sapim mas o exemplo não é a própria coisa e a coisa linguageira não pode ser tida e contida nos limites da frase não são somente os fonemas, as palavras e as articulações sintáticas que estão submetidos a um regime de liberdade condicional já que não podemos combiná-los de qualquer jeito é todo o lençol do discurso que é fixado por uma rede de regras de constrangimentos, de opressões, de repressões maciças ou tênues no nível retórico sutis e agudas no nível gramatical a língua aflui no discurso o discurso reflui na língua eles persistem um sob o outro como na brincadeira de mão a distinção entre língua e discurso não parece mais senão como uma operação transitória algo, em suma, a abjurar chegou um tempo em que como atingido por uma surdez progressiva não ouvi senão um único som o da língua e do discurso misturados a linguística me pareceu, então estar trabalhando sobre um imenso engano sobre um objeto o objeto que ela tornava abusivamente próprio e puro enxugando os dedos na meada do discurso como trimalcião nos cabelos de seus escravos a semiologia seria, desde então aquele trabalho que recolhe o impuro da língua o refugio da linguística a corrupção imediata da mensagem nada menos do que os desejos os temores as caras as intimidações as aproximações as ternuras os protestos as desculpas as agressões as músicas de que é feita a língua ativa sei o que tal definição tem de pessoa deixa eu ver para aí para aí eu vou fazer para aqui uma pausa foi dita muita coisa foi dita muita coisa mesmo isto é muito bom eu não consigo eu não consigo tirar só assim é só esta não consigo porque ao longo de toda a minha apresentação superaplicemente da língua ao discurso isto é muito importante ele usa as duas como se elas fossem como se elas fossem a mesma coisa não são long parol não são mas ele usa porque elas são indissociáveis elas estão no mesmo eixo do poder elas deslizam sobre o mesmo eixo do poder entretanto nos seus primórdios essa distinção de origem sussurriana a gente aí já conhece Long Parol prestou grande serviço é verdade dá aquela claridade ela deu à similogia a coragem para começar começou a ver a gente sabe foi iniciada foi fundada pelo sussurr para essa oposição eu poderia reduzir o discurso agora começa mesmo a análise para essa oposição eu poderia reduzir o discurso minitrodizá-lo como exemplo de gramática e assim podia esperar manter toda a comunicação humana sob a minha rede eu tenho ali o sapinho na minha mão ok mas o exemplo não é a própria coisa e a coisa linguagera não pode ser tida e contida nos limites na frase a frase termina não somente os fonemas as palavras e as articulações sintáticas que estão submetidos a um regime da liberdade condicional já que não podemos combinar-los de qualquer jeito pode tentar-se um regime da liberdade condicional podes operar dentro dos limites e das estruturas tanto que não podemos combiná-los de qualquer jeito podem tentar-se um bolo manino comeu como tem a imaginação o cara consegue sempre achar um jeito de ligar as palavras mas tentam lá dizer isso numa multidão é o mesmo que falar uma língua estrangeira sabe o que eu fiquei sabe o que eu fiquei percebendo sentindo daqui muito nesse parágrafo nessa passagem de que o Bart está exatamente apontando o que a gente comentou ontem no final do nosso encontro daquilo daquela imagem do corpo morto né ali não é não é não é só isso sabe não é preciso mais a buscar a vida né porque ele está eu percebi ele fazendo não explicitamente né mas é quase um parricídio ali né com o Saussure assim né não cabe na frase não cabe só na estrutura né pelo menos não não só nessa que vocês colocaram é a coisa é vai vamos vamos fazer uma outra imagem aqui é vamos lá por mais que vocês estivessem estudando o ali né o humano ali por mais na totalidade não é um indivíduo é a espécie humana viva ali todo o seu jogo todas as coisas todas essas forças de opressão aquele ele traz né dos constrangimentos opressões e pressões maciças e vai listar todas as suas paradas assim que foram as coisas que ficaram de fora ali no Saussure ali né nas coisas foram as navalhadas que ele foi passando pra dar aquela coisa ele falou assim beleza você tá você tá correto mas é é tão importante quanto ou mais essas outras que 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 estaram vão faltando e é pra lá que a gente vai talvez eu senti até esse arco na parte quando ele fala ali ó a linguística começou a ser dilacerada esticada né tipo eu não lembro quando você coloca um corpo amarrado o cavalo a vários lados assim né e esse cortejamento ali né e tal ele traz eu pelo menos senti isso não sei você acha que que faz sentido alguma coisa você sente também que tava nesses papos pra mim pra mim eu aloquei um pouco lá do que ele tá fazendo né se eu fosse teu editor se eu fosse teu editor eu mantinha eu mantinha a direção e eu só mudava algumas palavras porque elas podem que elas podem misguide sim sim eu tirava o parricídio mas a ideia o ímpeto tá pra mim o ímpeto é bom de fato é ir além de já ok se eu sou recomeçou agora a gente vai depois e nesse sentido sim tens razão parricídio ok é uma imagem forte mas talvez demasiado mas não sei acho que se calhar sem ser muito sem estar até a exigir muito na interpretação acho que até cabe até cabe até cabe não é mas sei acho que fica assim força uma certa que a semiologia é isso a semiologia olha a semiologia foi o Bart depois quem lá foi depois és tu agora quando tu estás a ler e estás a pensar sobre então estás a levar adiante será que matas o Bart pergunto mataste o Bart é não foi uma a imagem não é não é para alocar lá era uma construção livre aqui de um eufemismo mas eu estou gostando desses assassinatos é é é é é Lucas não sei se bem não sei se bem se é um parricídio mas a impressão que eu tive é que o Bart ele tirou toda a inocência de Saussure né sim sim eu acho que eu vou fazer uma pipoca ali né para poder assistir o drama eu acho que eu vou fazer uma pipoca pois não pode falar não Lucas comentou que ele falou acho que eu vou fazer uma pipoca para assistir todo esse drama aí né acho que acho que ele está falando dos 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 eu sou pela linha que a vida é trágica e todo mundo tem uma tragédia em sua vida então eu vou pela linha nittiana então aconteceu uma coisa muito séria aqui nessa aula inaugural aconteceu uma coisa muito séria se não foi um parricídio eu acho que alguém tirou a inocência de alguém sim sim a gente começou a ler começou a ler eu e o Gustavo com o Fred a gente começou a ler um livro que é a morte de Bart vamos voltar velho é um romance deixa-me só lhe falar da estrutura o cara constrói o romance sobre citações que os caras de fato disseram e fala de Bart morrer ele fala dos fatos do Bart e quando a gente vê os fatos do Bart ok morreu atropelado mas será que ele foi só atropelado será que ele foi só atropelado então é um cara vai começar a investigar mandado dos serviços secretos e vai começar a tentar investigar o que se passou o que de fato se passou porque é que o Bart foi atropelado porque quando muito estranho muito estranho esse atropelamento quando procuraram os documentos não estavam lá não tinham os documentos com eles olha pronto então isso foi o que inspirou isso eu tomei a liberdade porque o autor descreve assim o autor diz eu soube disso então veja como isso está se tornando né a gente pega nas peças todas eu junto as peças todas assim vejam como é que o relógio você está um excelente médico-legista porque as peças que eu estou a ver são a questão do poder o Bart o Bart tinha vindo de um de um almoço onde na altura presidenciável Mitterrand estava e ele foi lá como convidado especial estamos a falar claramente do mecanismo do poder do poder do poder político e o Bart morre vindo daí vindo desse almoço o que será que ele falou para Mitterrand eu sou só logista será que tem as memórias do Mitterrand a gente tem que ver alguma biografia será que tem mais por aí o que ele falou no site no chat eu acabei de lembrar que o título original desse livro é a sétima função da linguagem a gente está lendo o Bart aqui e ele está falando de três eu não sei se na semiologia ampliou e depois mais uma faltam quatro e ele falou aqui do septemium é o que é o septemium eu acho que era um conceito de vamos ver aqui procurarei mas eu só queria achar deve ser a sete artes liberais né nossa será que isso tem alguma está aqui o septemium é porque tem o trivium e o quadrivium né é tinha o trivium e o quadrivium parece que a gente está num policial estou adorando o livro é um policial o livro é um policial é é um livro eu acho que ele pode ser classificado como um romance policialesco ali né do sul de ficção com todo esse pano de fundo muito bom eu e o Capê a gente leu um pouquinho não sei se o Capê continuou mas ele seria daqueles livros gostosíssimos eu li um pouco mais tem pdf tem 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 pdf e tem em português e tem o francês tem o original e a tradução legal é muito legal é legal pronto agora para onde eu volto aqui eu juntando é o fato de o Barth de fato estar a assumir a cadeira uma cadeira importante nova no colégio de France e ele estava a falar do poder é e ele já começa a criticar fazendo a crítica ao conceito mais tradicional de linguística é óbvio a questão do poder eu acho que a seita dos sosserianos ali ou o Capê ou seus anteriores que fundaram a igreja lá atrás ficaram bravíssimos com o Barth que ele estava matando o Sossir aproveitaram a deixa do encontro com o presidente e mataram o Barth isso é fanfic virou fanfic é um plot é um plot é um plot se não tiver no livro desse cara quando eu tiver lá na minha na minha choupana no pé da montanha eu escrevo tá pessoal atenção eu assumo o meu bigode é sussurriano eu vou fazer uma dedicatória é um bigode semiótico é um bigode semiótico eu gosto semiótico eu achei que era barthiano semiológico eu acho que era barthiano o Barth é tão bonito não o Barth é tão bonito é mesmo e era homossexual de fato como o Foucault e é engraçado lá no romance aparece o Foucault o cara vai entrevistar o Foucault pois e numa altura em que havia ainda muita discriminação o fato de matarem por exemplo lá o inglês como é que o Turing meu forçarem a castração daquele indivíduo só que isso é e isso é recente isso é recente não é tipo ah isso foi lá naqueles séculos em que eles se matavam todos depois da segunda guerra mundial é muita enfim o Barth era homossexual então pronto bonito não ele não tinha esse bigode não tinha mesmo eu até vou botar aqui uma foto para vocês verem com a cara às vezes ajuda às vezes a gente simpatiza ou antipatiza com uma pessoa vendo a cara dela está aí eu estava pensando nisso que eu não conheço deixa eu olhar se eu simpatizo ah aumenta aí um pouquinho deixa eu ver vou botar vou botar aqui em grande porque acho que na wikipedia a imagem já aparece grande essa é pequena essa é 220 por 292 ele tem um olhar inteligente isso dá para ver agora melhor aproveita que você está na wikipedia e só volta lá para checar se era isso se é rolando gerardo boa era o nome deixa eu ver se eu tenho a briga eu já ouvi assim também colom gerardo como lembrava lembrava de quando de novo tudo mais que foi foi ayahuasca tipo o cara não deixa passar uma não porque tem café da colômbia tem café da colômbia tem café tem vários tipos tem que especificar para a gente saber gostei deu barato eu tomei café três corações e já que a gente está falando das três corações antigamente os gregos falavam que era no peito onde ficava a mente e tal aí eu estou aqui tríplice eu estou trismegistro eu estou aqui todo trismegistro foi foda foi foda não tem umas relações aí ótimas acredito que dá um super poder eu acho mesmo as pessoas ficam mais inteligentes eu tomei um dia é que o solo é vulcânico eles estão vendendo cada coisa nos cafés hoje é um solo vulcânico de Minas deve ser perto de três corações e você estava magmática aqui mesmo quando a gente pegou estava indo para fora você já falou não, não, não vamos para o centro da terra aqui com o Kiki Hugo esperam as três do magma tudo começa é tudo preparado é tudo está tudo preparado para chegar na performance vocês sabem que hoje é o dia da semiótica eu faço na quinta-feira o dia da semiótica neste sentido assim é de fato sei lá as coisas que eu vejo acontecer my mind blows só por eu estar a a ver só por eu ver a Marjorie Silva mencionou ontem o quão interessante é quando o sussurro nos aponta para o óbvio ah pois é pois é e a nossa mente muda uma grande visão e eu já tenho uma certa teoria do porquê que ele não escreveu o livro quer campear? bora você não vai passar ilesa de soltar esse e achar que ia passar batida não porque isso eu fiquei olha porque realmente é uma coisa que me deixou muito aborrecida ele não ter escrito esse livro sabe e aí depois eu fiquei tentando entender mas é porque de fato ele deve ter se chateado muito de ter que fazer esse curso porque isso tudo era muito óbvio para ele sabe mas para as pessoas entenderem o que ele tinha realmente feito na tese dele que ele ele comparou lá duas línguas e tal para as pessoas realmente entenderem ele tinha que explicar o básico aí ele achou que aquilo era tão básico que não precisava escrever entendeu só pode ter sido isso ou então de fato ele morreu sem ter tempo mas eu não acredito que uma pessoa como ele não vai ter tempo de não escrever essas coisas entendeu ele não quis escrever isso é muito óbvio eu acho que se eu tivesse que fazer ficção a minha ficção incluiria mais aquela depressão sabe aquela depressão é porque ele tinha que dar aquelas aulas mesmo ele tinha que ganhar a vida dele eu passei a vida toda dando aula de introdução a isso introdução aquilo com muito má vontade que eu queria estar estudando coisas mais profundas eu não sei se eu consegui entender eu não sei se eu vou ter que dar aula eu vou ter que dar aula eu vou ter que ir pela milésima vez explicar para os alunos o que é o SUS eu não sei com um nível de exatidão assim na historiográfica mas esse curso foi demandado ao SUS não foi uma coisa que ele tinha chegou pois é tinha uma coisa ele estava fazendo a contragosto dá para sentir que ele não fez se ele quisesse ter escrito esse livro ele teria escrito uma pessoa com 50 anos feito isso a pessoa com 50 anos já deu tempo de fazer o que ela queria sabe então o que ele quis fazer foi aquela primeira tese dele ele fez e depois teve que ficar se explicando arranjar um emprego ganhar vida cuidar dos filhos sei lá fazer o que ele não escreveu porque ele não quis pronto a minha tese é essa só que ele era um gênio e a gente fica babando em cima das coisas achou que não era nada demais sendo que era eu vou usar uma imagem só porque eu tenho aqui disponível vocês estão a ver na tela eu vou até botar também na tela estão a ver vocês estão a ver o que é o esquerdo azul big vamos ver vocês chamam de azul piscina em Portugal também essa cor? pode ser não sei que nome chama azul céu azul celeste aqui em São Paulo a gente fala azul piscina ou azul calcinha o legal do esquerdo é que funciona sempre é simples e funciona é simples com Zé o Socir para mim é assim é simples e funciona é exatamente posso pegar essa mesma imagem foi muito peculiar assim de você pegar o isqueiro o isqueiro é simples e a coisa do fogo e dê uma imagem de que ele basta em si mesmo é ali e outra coisa eu vou trazer um laço astrológico que eu vou tentar ser bem sucinto aqui a gente tem a sorte da data de horário de nascimento do Socir ele tem uma qualidade AA que é o registro fidedigno do horário de nascimento o Socir ele tem Júpiter a gente estava falando da quinta-feira ele tem Júpiter bem no ascendente o ascendente é a própria pessoa e uma outra curiosidade que a casa nove que é a casa dos estudos superiores abre num signo regido por Júpiter então traduzindo assim para o corriqueiro ele tem ali o senhor dos domínios do assunto superiores na própria pessoa no seu próprio ser ali na própria matéria dele por isso que eu teria que fazer uma análise assim conforme a biografia dele os relatos para apontar mas é uma coisa tão basal e tão primeira de que se você fosse ver por que que ele por que que uma pessoa produzia muita coisa você vê outros exercícios né aí você vê no Socir alguma coisa pode ampliar muito mas eu queria só trazer essa imagem de que os assuntos superiores assim as outras coisas elas vão ser direcionadas e dirigidas para ele próprio não para as produções e umas outras coisas que vão além né como um legado de alguma coisa ele era vivamente ele né por isso que eu acho que ele tinha o gosto né dele como professor como fazer essas coisas né talvez como legar ali para as suas gente e alunas e tal era uma coisa dele mesmo de ir lá né tem alguns relatos que a gente viu né do Socir ali né de produzir aquilo muito jovem né como catapultada para ir para outra coisa e ele não tem o perfil de alguém que deixou muito lá né era aquilo né ele era esse ente vivo nele mesmo a produção dele devia estar ali né no momento dele nas aulas ali também nele como pesquisador né aquela coisa o interesse dele de se aprofundar nas coisas e se isso bastava disso né o relato que a gente tem dele falando assim me agrada a diacronia ficar fazendo essas coisas e tal e é preciso agora né fazer essa pausa para falar dessas coisas porque é uma ciência que não tinha né não estava bem dada e a semiótica a semiologia a semiologia é a semiologia que é a cadeira também do bar que ele está aqui a falar a semiologia nasce com o Socir mas o Socir e daí eu não achar que haja parecido em mim o Socir viu que havia essa outra ciência e a deixem aberto a linguística cabe o que é da linguística a semiologia o que foi da semiologia ele começa como um osqueiro ele né começa o fogo simples e funciona pronto agora está ardente ainda não parou a gente pega de novo no texto do Socir vocês pegam no texto do Socir hoje apontam na outra direção como um osqueiro a coisa funciona pô você está falando do fogo eu lembrei da imagem da caverna de Platão né e tudo e pensando nessa galera o Socir estava explicando todas as sombras né e a galera depois quis sair para fora né falou beleza obrigado por nos libertar aqui a gente vai ver o sol vocês estão a ouvir eu acho gente olha eu vou ter que sair hoje no horário na verdade eu tenho um compromisso daqui a pouco e aí vou ter realmente que sair mas assim muito massa essa leitura nossa e eu espero que na próxima quinta tenha mais sim estamos aqui nas semiologias quintísticas maravilha na quinta função da linguagem já que a gente sabe três a gente não sabe quais são as outras a gente está aqui na quinta na linguagem pelo menos cinco anos depois a gente sabe quais são as outras olha um abraço bem grande para todos obrigada tchau tchau obrigado você também a gente está aqui na quinta na função da linguagem não na quinta a gente está aqui na quinta na função da linguagem na quinta da semiótica a quinta na função ela fez um corte lacan semiótico ali sem querer a gente olha como isso faz parte até até isso faz parte até isso faz parte da semiótica da semiologia eu corto